DJ, DJ, DJ Marque W Acabou de sair, mais um gol do Peixão Acabou de sair, mais um gol do Peixão Mais um gol do Peixão Mais um gol do Peixão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Gol do Peixão, Léo Batistão Léo Batistão Presta atenção, cala a boca e me escuta Presta atenção, cala a boca e me escuta É o Léo Batistão, é o Léo Batistuta E eu ainda tenho fé que ele é seleção Eu ainda tenho fé que ele é seleção Eu não vi Pelé, mas eu vi Léo Batistão Eu não vi Pelé, mas eu vi Léo Batistão Acabou de sair, mais um gol do Peixão Mais um gol do Peixão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Gol do Peixão, na Batistão Gol do Peixão, na Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Não sei se você entendeu ou se perdeu a informação Ele crava e crava Hoje tem gol do Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Gol do Peixão, Léo Batistão Gol do Peixão, Léo Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão Tem bola na rede, tem gol do Léo Batistão A CIDADE NO BRASIL